Olá, queridos alunos quarentenas, promarem na área, bem-vindos a mais uma videoaula de artes e teatro. Essa semana, completando a décima quarta aula, o que significa que quanto mais o tempo passa, mais perto fica do dia da gente se encontrar. Eu gostaria de fazer um comunicado geral em relação às atividades. Quando eu proponho atividades no maestro, elas são atividades simples para serem respondidas de forma dissertativa ou objetiva. Então, essas atividades, elas ficam abertas durante uma semana no maestro. Já as atividades que eu mando via Classap, como elas são atividades de maior elaboração e também não é um portal que determina a data para ser colocada, então, para aquelas turmas em que eu pedi as atividades via Classap e ainda não me mandaram, está aberto, vocês podem mandar, tá bom? Lembrando-se que a somatória dessas atividades vão contabilizar a sua nota final no trimestre. Então, não deixe de entregar, tá bom? Como nós estamos agora no início do segundo trimestre, vamos manter tudo afinadinho para no final a gente não ficar correndo atrás. Então, vamos lá, meus queridos alunos do ensino médio. Essa é a aula de número 14 e nós vamos falar sobre a arte e as marcas do corpo. Bom, vimos nas aulas anteriores que o corpo, como suporte, é utilizado para a expressão das linguagens artísticas de diversas maneiras, como, por exemplo, a dança, que usa o corpo como ferramenta para a sua maior expressão. Na contemporaneidade, surgiram manifestações artísticas que usam como método marcar, pintar ou modelar o corpo de alguma maneira e são chamadas de body art. O artista conceitual, Marcel Duchamp, vocês já conhecem? Participante do movimento dadaísta e surrealista, na obra intitulada Tom Sula, de 1921, raspou parte da própria cabeça, deixando uma imagem de uma estrela e uma linha que se alongava até a parte da frente do rosto. Hoje, gente, a gente sabe que isso não é novidade, né? Muitos cabeleireiros fazem esses penteados por aí, mas naquela época foi babado, era incomum até no meio artístico. O que será que o Duchamp estava querendo fazer naquele momento, gente? Ele estava experimentando materialidades que pudessem servir como suporte para suas ideias. E aí ele escolheu o corpo. Mas por que será que ele escolheu a própria cabeça? Bom, essas possibilidades aí eu vou abrir para você, ó, fruir. Nas artes visuais, gente, o corpo, ele pode ser tanto o suporte como a ferramenta para a realização das obras. O artista francês Yves Klein, por exemplo, ele criou obras com modelos que tiveram seus corpos manipulados como se fossem pincéis. Sendo assim a ferramenta para a criação de sua obra. Ele passava tinta nos corpos das modelos e depois pressionava sobre um suporte de papel gigantesco colocado na parede ou no chão. Às vezes ele propunha que as modelos todas entintadas se arrastassem para criar uma pintura. Enquanto um músico tocava ali, ao vivo. Trata-se apenas de um modo diferente de pintar. Explorando novas materialidades e procedimentos para provocar reflexões sobre a forma e concepção artística. Muito antes de classificarem a bora e a arte, As pinturas corporais permanentes ou temporárias já eram conhecidas em técnicas e procedimentos em traduções culturais. A tatuagem, por exemplo, é geralmente uma arte permanente no corpo, aplicada na pele por meio de instrumentos com agulhas e tinta. Ao longo do tempo, os artistas desenvolveram uma infinidade de tinta, instrumentos e técnicas, e imagens para os adeptos dessa arte escolherem. Às vezes por questões religiosas, sociais, culturais e até estéticas, claro. Para imprimir em seus corpos aquela arte. A gente também sabe que há opções de tatuagens temporárias, como as de rena, por exemplo, que são muito comuns na cultura indiana, que desaparecem com o tempo. A tatuagem é uma manifestação artística bem antiga, e existe em diversas culturas, tendo vestígios encontrados até mesmo em corpos mumificados. Segundo algumas versões da história da tatuagem, o termo tatu era de uma referência ao som emitido quando os instrumentos de ossos eram batidos para introduzir a tinta na pele no momento da execução da tatuagem. Tatu, 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 tatu. O artista tatuador norte-americano Norman Hockwell, ele retratou um tatuador e seu cliente em 1944. Só que nessa época a tatuagem era bastante marginalizada, porque nessa época quem usava tatuagem eram os trabalhadores que ficavam nos portos. Então eram pessoas que não tinham família, não tinham uma residência fixa, eles ficavam andando por aí. Um exemplo típico dessa época é o personagem Popeye, que foi inspirado nesse tipo de trabalhador que ficava nos portos. Vocês conhecem Popeye? Arte e pluralidade cultural, marcas culturais. Quanto pode parecer estranho as formas que cada povo escolhe para se enfeitar, gente? Vocês imaginam, em 1500, quando os portugueses chegaram por aqui e encontraram nossos povos indígenas. Pensa no choque. No trecho da famosa carta de Peru Vaz de Caminha, escrivão da esquada de Pedro Álvares Cabral, enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel, temos algumas impressões sobre esse encontro. Caminha descreve como os indígenas se apresentavam no momento de sua chegada. exposta aos olhares curiosos daqueles estrangeiros. Ele citou que eles apresentavam quartejados de iscaques. E ele estava se referindo às pinturas corporais de padrões geométricos, feita com tintas tiradas de elementos da natureza, como o genipapo, que é uma fruta popular no norte e no nordeste. Então, nesse momento, Caminha compara os padrões geométricos das pinturas com os desenhos do jogo de xadrez. Porque era a referência que ele tinha para descrever as pinturas corporais indígenas. Cada nação indígena produz desenhos diferenciados e usa os mais variados materiais disponíveis na natureza. Essas tintas, vamos chamar assim, elas possuem uma capacidade grande de fixação, gente. Demoram para sumir, assim, às vezes até mais de uma semana. E pode produzir uma infinidade de cores. Então, por exemplo, o urucum é para cor vermelha, pode usar pedras, calcários, conchas para a cor branca e muitos outros materiais de diversas cores. Darcy Ribeiro, gente, foi um importante antropólogo, estudioso da cultura indígena brasileira. Na sua obra O Povo Brasileiro, de 1995, ele comenta que os indígenas têm a necessidade de se embelezar e, por isso, criam adornos com plumas, enfeite para o seu corpo, espetam brincos na orelha. Tem povo adígena que estende os lábios, as orelhas, para a finalidade mesmo de embelezamento. E a gente tem isso na nossa cultura também, né, gente? Por exemplo, no campo da moda, o corpo é o suporte principal da arte na busca de se embelezar, com uma variedade estética e cultural que sempre foi inspiração para estilistas e designers de acessórios. Cada povo e cada grupo de ser humano tem o seu jeito de se vestir, de se enfeitar. Mesmo se você não é vaidoso, não se preocupa em se enfeitar. Você está transmitindo alguma coisa. Em muitas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem identificar o papel de cada pessoa na sociedade. Pode também ser um modo simbólico de representar a passagem de uma época da vida do indivíduo. Por exemplo, você não se veste mais como criança, não põe um lacinho aqui na cabeça. Não coloque uma bermudinha com suspensório. Os mais velhos não vestem mais shortinhos curtos, umbigo aparecendo. Ou ainda significar o pertencimento a cada grupo, que é o que a moda faz, né, gente? As tendências de moda são isso. De acordo com determinados elementos, grupos que têm coisas em comuns, vestem-se de uma forma parecida, que cada grupo se identifica. Como temos no Brasil uma grande pluralidade de cultura, é natural que cada povo indígena tenha uma ideia diferente, assim como cada grupo social se veste diferente. Desse modo, as pinturas podem apresentar diversos modos e significados. Tem pintura de guerra, pintura de casamento ou outras festas, pintura de rito de passagem. E ela serve também como repelente para proteger a pele dos mosquitos. A maioria das imagens criadas pelas culturas indígenas apresenta riqueza de detalhes e significados locais. A arte corporal, meu corpo, é suporte para minha arte. A artista cubana naturalizada norte-americana Ana Mendieta, explorou seu próprio corpo como materialidade na sua obra Árvore da Vida, de 1976. Ela cobriu o corpo com barro e materiais retirados da vegetação do lugar, integrando seu corpo ao meio ambiente. Essa linguagem artística também pode ser considerada uma land art, que explora o que há de potencial em um lugar, uma paisagem, e como o artista pode intervir ou se integrar ao ambiente, usando o mundo como suporte, explorando diversos materiais, lugares e assuntos para fazer a sua arte. Então, gente, é isso. Muitas pessoas marcam a pele para sempre com tatuagem. Outras gostam de se maquiar. Outras podem pintar o rosto para torcer durante uma partida de futebol. O corpo é portador de mensagens, por isso torna-se suporte na arte, entendeu? Pintar o corpo, os adereços, de alguma forma, expressa o que somos e como pensamos. Por exemplo, mesmo quem se veste de maneira simples está comunicando algo. Por exemplo, que quer ser discreto e passar despercebido. Então, é isso, gente. O corpo é a expressividade da arte e pode servir como suporte ou ferramenta para a realização de obras conceituais. Não esqueçam da atividade do maestro, beleza? Qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Aplausos 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 Aplausos